Tô completamente perdida, eu não sei onde eu tô. Brenda, acorda, eu preciso de ajuda. Raquel, você chegou? Não, ainda não. Mas eu não era pra lá ter voltado, não, hein, doutor? Vocês estão bem? Raquel? Finalmente, mocinha. Oi, sou eu, André. Quem tu esteja fazendo com o celular do meu filho? Aconteceu um acidente. Nesta terça, na sua novela das oito e meia. Olhando a moça.